Jogo em casa e vou-lhes dizer uma coisa, é a primeira vez, houve muitas tentativas de realmente eu vir aqui a Elbas, noutros livros, mas por uma razão por outra, ou a nível camarário, ou pela minha editora, ou pela minha disponibilidade, ou indisponibilidade neste caso concreto, nunca foi possível. Desta vez o convite foi-me endereçado, a editora entendeu por bem que seria a autora indicada para o fazer e aqui estamos, realmente com uma vontade férrea de ter uma sala como eu gostaria de ter e acho que também o mereço, sinceramente mereço, ao fim do meu quinto livro, do meu primeiro CD, depois de todo um trabalho jornalístico e vocês como colegas sabem disso ligado a um grupo, que é o Grupo Empresa, onde com a lei da polivalência nós temos que fazer tudo, ou estar no Expresso, ou estar na Caras, ou estar na SICA, fazer o jornal para a Clara de Sousa e para o Rodrigo, Penso que a minha maturidade no jornalismo e na escrita, acho que já deveria ter uma porta aberta aqui na nossa cidade de Elves, é por essa razão que eu fico contente em ter o que ir, gostaria, não sei que público é que vou ter, não sei a quantidade, mas gostaria realmente de ter uma sala como tive ontem e ontem, realmente lá na zona de Zimbra, que é uma casa realmente cheia, onde as pessoas na porta não cabiam para entrar, o que é para mim realmente importantíssimo. Mas tu tens este tipo de escrita? Olha, sabes que estou habituado a nível, por exemplo, do Expresso, a uma escrita mais elaborada, e depois estou habituado, em termos de radiofónicos, porque também fui diretor de rádio, a ter uma postura diferente, porque sabes, há três tipos de linguagem a nível da comunicação social, a escrita, a radiofónica e a televisiva, e eu tenho um pouco de tudo. Em relação à minha escrita, eu faço todos os meus romances, e não só, também de casos reais, o Corina Pacova, a mulher que abarou o Vaticano, é um livro que foi baseado num facto real, em que o Vaticano, que foi lá chamado a Itália, não desmentiu, portanto, aconteceram essas atrocidades que o Papa Francisco, isto não se volta a repetir, com certeza, mas sou um escritor que eu estou sempre com uma... a minha ponta de inspiração está sempre em cima, quer nas letras que faço para os grandes cantores deste país, os guiões que fiz para os casos de vida da TVI, quer dizer, isto está sempre para a minha cabeça, está sempre a jurar, e eu estou com um certo receio, e agora é talho de força, daqui a um dia, realmente, a minha cabeça realmente estoura de vez, porque é sempre... eu estou a olhar, sei lá, para vocês, como colegas de imprensa, e noto que, às vezes, num olhar numa... sei lá, numa postura, consigo ter uma ideia de personagem, quer dizer, isto anda sempre a criar completamente, sempre, 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 sempre. É constante a minha criação, e daí nasceram sempre romances e guiões, e já tem outras coisas feitas, já depois deste livro, já tem mais dois, um estudo psicossociológico, que servirá como manual para os alunos de sociologia e de psicologia, que será outra editora, e não esta, se é a editora a editar, é a editora mais específica para os trabalhos de ensino, e tem outros guiões também que servirão para novela ou para filme, porque foi uma ideia que ficou levantada no lançamento do livro, e foi... agradeço o facto do António Sala ter feito o prefácio, o grande comunicador que é o António Sala, ter sugerido, e vocês vão ver o prefácio do livro, e diz lá, precisamente, este livro dava uma boa novela e um bom filme. Ele foi passado, esta história, passado entre Moçambique, neste livro, este livro também morre, é... eu vou-vos contar só resumidamente, se não se me permitirem. Imaginem uma cantora de nível internacional, top, top dos tops, e imaginem os do futebol de uma magnitude, de uma ascensão louca, mas da ascensão, depois à queda, é muito rápido também, e aconteceu com este dos personagens deste meu livro, aconteceu realmente, eles entraram no declínio, o que é que aconteceu depois? Foi em Elves, numa altura do São Mateus, eles não conseguem arranjar alojamento, e o alojamento que eles conseguem encontrar é em Vila Buí, numa casa que era a casa das Pintos, pronto, eram ali minhas vizinhas, da minha casa, em que eu conheci todo aquele espaço, onde foi conhecer, foram-se... há um encontro, há um encontro, e vai terminar com uma fundação. No fundo, eu estou a dar a quase todos os países do mundo uma ideia de um simples vilobinense e um elvense, de dar uma ideia de como é que se deve fazer para fazermos a reinserção social de ex-toxicodependentes, alcoólicos, prostitutas, criar uma fundação aqui, na nossa cidade, uma fundação que pode albergar com toda essa gente, trabalhando com uma boa equipa médica, a acompanhar e que as pessoas realmente são relançadas para o mercado de trabalho com uma simplicidade total.